Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar... São Paulo tem uma rica biodiversidade. Temos centenas de espécies de aves, milhares de insetos, uma grande diversidade de mamíferos e répteis. Esse tesouro mantém a saúde ambiental e a nossa saúde. Divirta-se e ensine as crianças a observarem mais a natureza, a reconhecer cada espécie, a entender que são um tesouro e que ajudam a nos manter saudáveis, desde que estejam livres. E convenhamos, ninguém gosta de ficar na cadeia, não é mesmo? Mesmo que tenha comida e o afresca, pense bem. Pôr um passarinho na gaiola é condená-lo à prisão perpétua. Quando retiramos pássaro da natureza, não apenas estamos sendo cruéis, mas também desequilibrando todo o meio ambiente. Na natureza, os animais silvestres pertencem a uma cadeia alimentar importante, para eles e para nós. Alguns pássaros, por exemplo, comem insetos e estes, por sua vez, outros organismos. Quando não há predador, uma espécie pode crescer demais e desequilibrar tudo, inclusive a nossa saúde. É isso que ocorre, por exemplo, com o mosquito. Ensine o seu filho a admirar o passarinho livre na natureza. Reequilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar. Amém. Amém.